Música Música Zoe! Oi! Como vai você? É o que minha mãe sempre diz Vencedores não usam droga Música Sua mãe é um inútil! Música 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 Mas o que está acontecendo? Que Pokémon é esse? Tô na mente Ele ataca com o travamento do Moivima Que ele gera pela azul Tá bom Música ADIVINHA QUEM É? ZOZOI PIC DOIS ADIVINHA QUEM É? Música Música Oooooooooooou! MUEREU! What are we thinking I'm learning? Duas horas depois... O Anjo tenho uma coisa especial para você. Temos muita sorte de ter um convidado em primeiro. Refez quase rima com salsicha! Então, Esjo se importaria em dar alguma dica sobre como vencer uma batata especial? Uma dica tá legal! Hmmm... deixa eu ver... Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Tendo que escrever isso. Tudo bem, o que você acha, Piplã? Ela pode ser uma coisa bem linda. Pode ser. Então agora está na hora da aula da Candice. Eu chamo isso do meu quiz hacking. Pronto, apertem o botão na mesa de vocês antes de responder. Primeira pergunta. Ai, já. Deixa comigo, essa eu sei. Meu menino, esta paz é tudo que verdadeiros guerreiros lutam para ter. Que bom. Que tipo de pokémon é simbeto? Ronaldo. Acertou. Feita. Agora a próxima pergunta, abra é... Mas quem já sabe? É 2420. Ah, o que que isso quer dizer? Eu acho que é mais ou menos assim. Um abra e abra um, 18 horas por dudinhas. Exatamente, o Ceres. Uau, hein, Costa. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Será que eu escutei direito? Você me chamou de fracassado! Nunca diga, Morsu. Desculpe, meu amigo. Vou tentar as bombas. Nunca diga, Morsu. Tudo que eu preciso é... Posta. Tudo bem, próxima. Sobre o... O movimento poderoso que só o Miyai pode aprender. Espera. Como é que ele faz isso? Porque... Relaxa, relaxa. Sabia? O trabalho em sala de salas. Não é muito nas co-co-colas. Oh, my God! Eu queria saber uma sabero... Ei, cara, agora você vai sumir pra sempre. Para um treinado. Mas que belezura! Cadê o cara que lobou a minha arma especial danada? Tchau! Ehhh! Ehhh! Tchau!